O destino não quis a gente junto pra sempre Mas foi um privilégio me encontrar com você Tudo aconteceu tão rápido e de repente Mas foi suficiente pra eu nunca esquecer Todas exatas, todas as salas Tão dor e saiada, assim é que acontecer As minhas lágrimas não foram pojadas Prefiro sofrer do que nunca conhecer Eu olhar bem de perto e aposar teu beijo Esse novo perfume do teu checo meu Saiba que mudou o meu velho mundo pra sempre Se eu viver outras vidas vou lembrar de você Imagina o momento, os viajos no tempo Crio uma vida quando estou com você Me sinto lento, triste e cinzento Quando percebo que não está por aqui Mais perto vou estar Quando lembrar do teu grande coração E até sem perceber Que mesmo longe Seremos eu e você